Nesse morango do ladinho aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Branco, verde pistache junto no pincel. Misturei bem, vou pegar o vermelho puro. Misturei bem, vou pegar o vermelho puro. Tirei ainda o excesso ali da tinta do vermelho. Duma mais uma misturadinha. Pego o vinho, mais na lateral direita. Bem pouquinho, assombrei. Na parte do vermelho, a gente faz essas manchinhas, essas pintinhas com o vinho. E na parte mais clara, eu vou fazer com o vermelho. O pincel limpinho, pego o branco e faço uns risquinhos, uns pontinhos do lado direito. Que é da onde vem vindo a minha luz, que eu já comecei a trabalhar um pouquinho com a direção da luz. Agora eu vou pegar o branco e o verde oliva, os dois juntos no pincel. E vou trabalhar já direto essa folhinha aqui em cima. Vocês podem fazer metade branco, metade verde. Já vou fazer direto a carga do túnel. Vou mostrar pra vocês, depois que um tempo, a gente vai adquirindo a habilidade de mandar no pincel. E a gente consegue o mesmo resultado de uma maneira mais fácil. Agora nós vamos fazer as folhas. Eu vou pegar o branco, com o pincel gordo de tinta, na lateral, mais pro lado esquerdo e pra cima. Vou botar o branco mais puro. Puxo pro centro, sem misturar muito, deixo irregular. Com o verde pinheiro, eu vou preencher o restante. Pego mais na lateral, ponho do ladinho do branco. Vou cuidar dessa folhinha que eu já tinha pintado. Misturo. E preencho com o restante da folha. Pariei só mais um pouquinho. O branco mais do lado esquerdo. Não é a metade da folha, um pouco menos que a metade. Deixa aí regular pro centro. Pego o verde pinheiro mais na lateral. Põe o ladinho do branco. E mistura pra cima do branco. Puxa esse verde pra cima do branco. Não é pra tapar todo o branco, mas também não é pra deixar o branco puro. Mesclar bem. Com o pincel mais limpinho, a gente pega o verde de novo. E preenche o resto da folha. Eu não tô fazendo aqui aquelas nervurinhas da folha. Aquele crespinho em volta dela. Vou deixar essa mais arredondada. Pode ser feito das duas maneiras. A gente não tá fazendo uma pintura realista. É uma pintura harmoniosa. Um bom resultado. Então, às vezes, tem alguns que vão tentar fazer aquele crespinho em volta da folha. E não vão conseguir um bom resultado. A gente vai indo aos pouquinhos. A nossa ideia é melhorar e evoluir na pintura, aos poucos, pra ter bons resultados. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva.